A revelação principal sobre toda a verdade e o primeiro contato com as nossas famílias do céu é que somos seres multidimensionais. Com o tempo nós criamos a ilusão da separação e criamos um véu para manter todos os nossos eus desconectados uns dos outros. Nós sofremos o suficiente. Agora é a hora em que nos reconectamos com todo o nosso ser, por todo o caminho da fonte. E nos tornamos um, como um grande mistério, da fonte. Atualmente estamos entrando nesta era de ouro. Todas as coisas serão reveladas e os olhos do nosso espírito serão abertos. A divulgação é agora. Liberdade e verdade são agora. Não estamos mais esperando com esta plataforma. Enviamos uma mensagem para todos os seres em todas as dimensões e todos os universos. Estamos prontos para o contato e para criar um céu na Terra. Nós somos a ponte e o canal para o Espírito. E vivendo do coração, percebemos a nossa conexão com todas as coisas. Código de entrada cristalino. Gratidão por nos acompanhar. Essa mensagem foi canalizada por Cristina e Leia. E compartilhada com amor por Michele Darnier. Gratidão. 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 Gratidão.